Filmar o que? Fiquei que mulher é muito feio. Oi? O que que é feio? Aquelas porra assim aqui, assim ó. Parecendo o osso? É. O que você vai fazer, mano, se eu fiz pra mim filmar? Olha a merda, mano. Vai, filhão! Vai de novo, vai de novo! Ô, Yosuke, Yosuke. Você já viu? Ó, imagina que sendo engraçado num filme pornô. Olha o que que você tá falando com sua mão no chão. Imagina que engraçado num filme pornô. Uma mulher descendo na escada rolante do jeito que você veio. Ia ser bom o cara ficar lá embaixo, assim. Não, o cara ficar lá embaixo, assim ó. O cara ficar lá embaixo, assim ó. Uhuuu! A gente vai filmar a gente indo comprar absorvente? É. Eu quero juntar bastante filmagem. A incrível jornada. Pra fazer, tipo assim, um filme bem grande pra gente colocar junto com uma música. Fazer tipo um clipe, tá? Ah, fica legal. Precisa ter bastante filmagem. A gente precisava viajar pra fazer isso. Puta, é bom. Eu tava com vontade de viajar pra praia, velho. Que nem a gente viajou na trânsula. Ah, não é aqui. É. Ah, era ali, ó. Não, tem outra lá. Aquela que a gente foi. Vamos comprar absorvente lá. Casas Bahia. Muito bom. Quem comprou a primeira vez que a gente passou? Quem comprou a primeira vez que a gente passou? Aqui, tá? Aqui, tá? Aqui, tá? Aqui, tá? Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Ah! O cara do cachorro. Aqui, aqui. Oh! É até o final, né? Até o final. Ah, eu. Não. Ah! Essa parte tá, né?